Obrigado meu Deus! Eu, meu amigo, tô me batendo na porta Toc, 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 tô me batendo na porta Quem será nessa hora? Fiquei me perguntando quem será nessa hora Quem é? Sou eu, o amor da tua vida Quem é? Sou eu, o amor da tua vida Deixa de mentir Deveja não fala Deveja não fala Deveja não fala Deixa de mentir Deveja não fala Eu vou na minha vida Eu estava beijando Deixa de mentir Vai, que tirosa Sou eu, o amor Deixa de mentir Deveja não fala Obrigado meu Deus! Obrigado meu Deus! Obrigado meu Deus! Obrigado gente! Obrigado pelo caramba! Até amanhã, se Deus quiser Meu nome de Alex e Produções É o meu nome de Vendor Céu Não vai cantar os curaques Meu nome de Alex Vem que ela pode ser Fiquei comigo É o meu nome de Deus Se Deus quiser Obrigado! Valeu Deus do Marques!